Uma hora antes da abertura dos portões, já tinha muita gente em frente a esta universidade particular na Vila Progresso, em Campo Grande. É importante porque a gente está avaliando a qualidade do curso que nós estamos fazendo e aí enfrentar o mercado de trabalho. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é uma prova aplicada todo ano. É usada para avaliação dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos. Quem está se formando precisa fazer o Enad. Vai cair geralmente todo o que você estudou o ano todo, o semestre todo e estou preparada, graças a Deus. O Enad começou meio dia e meia, quatro horas de prova com 40 questões. Sendo 10 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimento específico. Dessas 30, 3 são dissertativas e 27 são objetivas. O Enad não exige uma nota mínima para o estudante se formar. Porém, quem não fizer a prova pode perder o direito ao diploma. Preparou para a prova ou não precisa? Não precisa porque eu estudei durante os últimos quatro anos. Foi um preparo contínuo.